Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo sobre aquela nossa série, né, Explicando o Doctor Who. Se você ainda não viu o meu vídeo explicando o Bad Wolf, vai lá, pode clicar e assistir. E também pode assistir esse, que dessa vez eu vou falar sobre o híbrido. Há aquele enredo todo maluco da nona temporada e já vamos pular para essa explicação, porque a gente precisa entender como funcionou esse negócio aqui. O híbrido, lá, na ideia geral, foi uma profecia feita pela matriz de Gallifrey que entendia que aconteceria uma fusão entre duas criaturas guerreiras, Senhores do Tempo e Daleks. Essa era a interpretação que os Senhores do Tempo tiveram do híbrido. E essa ideia foi sendo levada durante toda a temporada. Segundo essa lenda, o híbrido ficaria lá nas ruínas de Gallifrey e ele destruiria bilhões de corações para curar o dele próprio. E aí a gente tem várias interpretações disso. Essa é a ideia que a matriz previu e que depois várias interpretações foram surgindo. A gente viu, por exemplo, que seria impossível o Daleks e Senhores do Tempo fazerem uma fusão, porque nenhum, nem o outro fariam isso. Mas lá no início da nona temporada, a gente vê o doutor conversando com o Davros e o Davros pergunta para o doutor se ele fugiu de Gallifrey por causa dessa criação do híbrido. Se o doutor foi parte dessa criação do híbrido. Depois a gente vê em outros episódios, como o episódio da Shilder, do The Girl Who Died, que a Shilder aparece, ela morre e o doutor cura ela. Com a tecnologia daqueles alienígenas vikings lá, aquele Maier, ela transforma a Shilder em imortal. E aí ele fica se perguntando se aquele não era o híbrido, se essa junção de dois guerreiros, os vikings com o Maier, seria uma criação do híbrido. Aí depois a gente vê no episódio de Zygon Invasion também a mesma coisa. O doutor vê a Osgood humana com a Osgood Zygon e ele se pergunta se esse não era o híbrido. Então ele fica se perguntando se o híbrido não são essas criaturas que ele está encontrando aí durante a caminhada dele da nona temporada. E em Heaven Sent aí a gente vê que o doutor foi enviado para aquele disco de confissão lá e ele tem que ficar lá porque os Senhores do Tempo querem a resposta sobre o híbrido. E eles acham que o doutor tem essa resposta porque o doutor fugiu de Gallifrey presumidamente porque ele sabia quem era o híbrido e eles precisavam dessa resposta. Explicando um pouco do porquê eles enviaram o doutor lá e como eles fizeram, foi assim. Lá no episódio Face the Raven, que é quando a Clara morre, eles criam uma armadilha. Os Senhores do Tempo com a Shilder, que no caso o nome dela é Mi naquele episódio, mas eu vou chamar ele de a Shilder porque é mais fácil. Ela faz um pacto com os Senhores do Tempo que cria uma armadilha para o doutor que é colocar aquela tatuagem que faz a contagem regressiva no Riggs e eles vão atrás disso. O que eles não esperavam é que a Clara tomaria aquela tatuagem para ela porque ela estava cada vez mais sendo parecida com o doutor e achava que o doutor ia salvar o dia como sempre, mas não era possível porque o pacto entre os Senhores do Tempo e a Shilder era com o Riggs e não com a Clara e todas as coisas mudaram. Então a Shilder prendeu o doutor, a Clara morreu e o doutor ficou louco porque mataram a Clara e ainda prenderam ele no disco de confissão. Ele explode tudo lá, quebra aquela parede no soco e chega em Gallifrey. E aí é que essa história se desenvolve, porque o híbrido, na verdade, a gente vê no final do episódio, realmente, quando é explicado tudo, fica aquela conversa, ah, o híbrido é a Shilder e o Maier, mas não é. O híbrido é Dalek, o Senhor do Tempo? Não é também. O híbrido, na verdade, aqui nesse episódio, significava que era o doutor que foi ferido aí pela... mataram a Clara, e a Clara, uma Companion que foi cada vez mais se tornando como doutor. Então duas sociedades guerreiras aí, duas raças guerreiras, humanos e senhores do tempo, a Clara sendo humano e o doutor Senhor do Tempo, ambos agindo fora de si e não lidando com as consequências. O doutor é o híbrido que ficou nas ruínas de Gallifrey, destruiu bilhões de corações para curar o dele mesmo. Ele salva a Clara novamente, torna a Clara imortal, e ambos, essa união dos dois é tão perigosa para o universo, ele literalmente destrói a fábrica do universo, ele faz com que todo o universo fique em perigo para salvar a si mesmo, salvar o próprio coração e para salvar a Clara. Então o híbrido, e o Stephen Moffat depois confirma isso na revista de Doctor Who, o híbrido nessa história é para ser o doutor mais a Clara, que se torna um só para, enfim, viajar o universo e lutar contra todo mundo, e aqui eles praticamente quase destroem o universo só por causa dessa relação que eles têm. Mas se a gente vem depois para a 12ª temporada, é claro que as coisas não foram pensadas assim, o Stephen Moffat não tinha uma conversa com o Chris Chibnall, e eles fizeram esse grande enredo sobre o híbrido. Mas é interessante pensar que a 9ª temporada talvez tenha sido eles achando que aquela era a profecia de verdade, mas na verdade a profecia do híbrido foi aqui do Cybermen com os Senhores do Tempo, e o mestre seria essa criatura que ficou nas ruínas de Gallifrey, tentando curar o próprio coração, porque ele descobriu tudo sobre a criança temporal e ele destruiu todo mundo para se curar. No caso, ele queria que ele fosse destruído também porque ele não aguentava a própria existência. Então é interessante ver que o híbrido talvez nessa profecia seja o mestre com os Cybermen e os Senhores do Tempo. Faz muito mais sentido e é muito mais interessante do que essa ideia da 9ª temporada. Não que anule o que aconteceu na 9ª temporada, porque a 9ª temporada teve uma interpretação disso, mas aqui na 12ª ela aconteceu de verdade. Então o híbrido é isso, como eu expliquei, e é um enredo bem difícil de entender, mas resumidamente é isso aí, e tem várias novas interpretações por causa dos novos enredos que a série trouxe, e isso é maravilhoso, é o que deixa tudo mais legal. Mas é isso, muito obrigado por assistir, se você tiver dúvidas sobre algum outro enredo de Dr. Who, pode deixar nos comentários que eu vou voltar a falar sobre eles e tentar explicar da melhor forma possível. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho